Quer saber como vender mais frutas e verduras em seu hortifruti? O mercado de venda de frutas e verduras é um excelente negócio para quem quer ganhar dinheiro, porém, para ser bem sucedido nesse ramo, é preciso dedicação e estar atento às novidades do mercado. Diante disso, nesse vídeo eu vou apresentar 4 estratégias e uma dica que você precisa fazer para vender mais frutas e verduras em seu hortifruti e ganhar muito dinheiro com esse negócio. Olá, sou Cristiano França, seja bem-vindo ao canal Meu Negócio Próprio. Se você realmente quer empreender em um mercado que cresce e ganhar dinheiro com a venda de frutas e verduras, fica comigo até o final desse vídeo e anote essas estratégias. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. A venda de frutas, verduras e artigos de hortifruti em geral é muito rentável e um mercado que tem tudo para crescer mais e mais. Assim, para empreender nesse ramo, é importante tomar alguns cuidados para evitar prejuízos e perda de rentabilidade. Dessa forma, a primeira estratégia para você vender mais é a venda de alimentos fracionados. Aqui, o ideal é vender frutas descascadas, verduras picotadas para consumo imediato como melancias, mangas, couve, repolho, entre outros alimentos. Isso vai aumentar muito suas vendas, já que a busca pela praticidade é alta e explorar essa ideia vai fazer seu negócio vender muito. Para que seu hortifruti tenha um faturamento ainda maior, uma estratégia que fará toda a diferença é criar um dia de promoção. Escolha um dia da semana e batize com um nome especial e ofereça seus produtos com preços realmente mais em conta, a fim de atrair atenção e fidelizar os clientes. Negocie e tenha parceria de seus fornecedores para garantir frutas e verduras para esse dia e se certifique que pelo menos tenha 50% de seus produtos em promoção. Outra estratégia que fará muita diferença e vai fazer seu hortifruti vender sempre é a prática da degustação. Essa é uma estratégia ideal, principalmente para aquelas frutas que você precisa vender rapidamente devido a sua maturação e uma excelente maneira de evitar prejuízo. Ofereça essas frutas fatiadas em lugares estratégicos, em bandejas, para que seus clientes peguem pessoalmente ou encarreguem um funcionário disso. Essa é uma estratégia poderosa, já que a degustação vai estimular seu cliente a comprar como retribuição de sua atitude e você venderá muito através dela. A quarta estratégia para fazer seu hortifruti vender mais é ter uma grande variedade de produtos. Aqui o importante é diversificar a quantidade e variedade de vendas de frutas, comercializando, por exemplo, diferentes tipos de bananas e laranjas, além de vender hortaliças como batatas, cenouras, tomates, entre outros itens. Venda também produtos diferentes como ovos, sucos orgânicos, carnes de aves, iogurtes e produtos complementares a fim de atrair novos clientes e potencializar suas vendas. Uma dica importante como complemento dessas estratégias é saber expor frutas e verduras e divulgar adequadamente seu hortifruti. Exponha seus produtos de maneira diferente em dias comemorativos como no dia das mães e em dia de promoção para atrair os olhares e consequentemente vender mais. Faça panfletagem de seu negócio ou contrate um carro de som e invista também nas redes sociais e dessa maneira venda muito com seu hortifruti. Fazendo todas essas estratégias e planejando todas as ações, seu hortifruti será um sucesso e você ganhará muito dinheiro. Gostou de nosso conteúdo? Deixe aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Espero que tenha gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.